O Rafael Tadeu, nosso vídeo repórter, hoje também conversou com o Rafael Locatelli, que é o novo secretário de esportes em Mojiguassu, para saber, em tempos de pandemia, o que está rolando aí na Secretaria de Esportes de Mojiguassu? Vamos acompanhar a entrevista do Rafael Locatelli, que também fala da obra lá no Camacho. Hoje nós estamos com os nossos centros esportivos fechados, a gente tem aproveitado esse momento para estar fazendo um estudo de tudo aquilo que precisa ser feito. Nós temos uma grande estrutura esportiva, mas que necessita de reformas, de readequações, então tem muito trabalho para ser feito. Em relação à reabertura, ainda é necessário um estudo mais detalhado com as modalidades e no tempo certo nós pretendemos voltar às atividades, o quanto antes. Existe algum projeto para agora, pandemia, em meio à pandemia, para fazer alguma atividade? Como é que está? Em meio à pandemia, agora os nossos professores vão estar pegando as suas férias, mas nós já temos algumas coisas acontecendo, como os jogos de tabuleiro, de xadrez, nós temos aí alguns, desenvolvendo alguns vídeos de orientação para a comunidade, para a população, e futuramente, assim que for possível, alguns esportes individuais, modalidades onde é possível ter um... onde não há um contato tão forte, acredito que a gente consiga já voltar gradualmente, aos poucos. Secretário, a situação do Camacho, como é que está a situação do Camacho? O Camacho, nós estamos aí fazendo um levantamento de pontos para estabelecer um cronograma para estar readequando toda a sua estrutura física. Já fiz aí alguns contatos com o pessoal do Guaçuano, então a gente quer sim ser parceiro dentro daquilo que é possível para nós, como Secretaria, para estar viabilizando muitas coisas ali naquele espaço, que é um patrimônio da cidade de Mojiguassu. Precisa voltar ao Camacho urgente, não só para o futebol amador, mas também para o Guaçuano ter um estádio lá para disputar campeonatos. Mas isso, acredito, só para o segundo semestre que deva voltar aos campeonatos de futebol amador.